O jogador quer vir e o Flamengo tem interesse, então está todo mundo de acordo. Aí é só uma questão de ajustes financeiros. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Saudações rubro-negras. Nação, o Flamengo já acertou com Rafinha, já acertou com Gemerson, o Felipe Luiz está valorizando, a prioridade dele é ficar em Madria, enfim, que ele fique por lá. Se ele quiser vir, que venha de coração, agora forçado, eu não gosto, não gosto quando o jogador briga para jogar pelo Flamengo, é assim que eu vejo. Nós estamos perto de anunciar um casamento de um namoro que vem desde o início do ano, desde março aproximadamente. Trata-se do ex-jogador do Santos, Thiago Maia. Ele joga como segundo volante, também sabe jogar como meia, ele tem habilidade, ele tem marcação, e é um jogador muito interessante para cobrir um setor que a gente hoje tem um arão. O Thiago Maia, ele sonha jogar no Flamengo, ele deseja jogar no Flamengo. Então, ele fica com o Bruno Henrique trocando ideia pelas redes sociais. Mas, inclusive, o Flamengo, quando venceu o Vasco, ele cantou aquela música, e isso aqui é Flamengo. Ele cantou essa música, ele vibrou com o título do Flamengo, comemorou, e quer jogar no Flamengo. Isso daí já é um passo importante. O time dele atual é o Lille da França. O time francês, ele já admite negociar. Seria um empréstimo em torno de um ano e meio, aproximadamente. O Flamengo pagaria um valor por esse empréstimo, talvez na faixa de 1 milhão e 100 mil euros. Aproximadamente isso ainda está em negociação. Mas o importante é que o Lille, o clube francês, ele já admite negociar por empréstimo com preço do passe fixado. Esse valor do preço do passe fixado está em negociação. Eles estão conversando para chegar a um acordo. O Thiago Santos acertar com o Flamengo não vai ser problema, porque ele deseja vir para o nosso clube. Então, como o Flamengo tem uma situação financeira boa, provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema. Até porque ele tem futebol para ter um bom salário. Ele sabe que hoje o Flamengo está superestruturado, financeiramente está bem, não deve nada a ninguém. Todos os jogadores sabem que jogar no Flamengo vão receber em dia e vão receber bem. E o Thiago Santos é mais um do... Perdão, o Thiago Maia, é porque ele era do Santos. É porque é mais um que jogou no Santos e que deseja jogar no Flamengo. Diego Ribas era do Santos, depois foi para outros clubes, mas era da equipe de São Paulo, do Santista. O Bruno Henrique e o Gabigol. E o Bruno Henrique tem uma amizade muito grande com o Thiago Maia. Isso daí pode facilitar. Então, ele já falou, Pô, Bruno, quero jogar aí e tal, como é que é, quero jogar, enfim. Isso é o mais importante, é o desejo do jogador. O Thiago Maia, ele tem 22 anos, ele tem 1,78m, ele é canhoto, ele já teve passagem pela seleção brasileira sub-17, sub-20, sub-23, ele foi campeão olímpico em 2016 pela nossa seleção, e é um jogador que tem habilidade, é um jogador que tem força na marcação, é jovem. O Flamengo, chegando a um acordo de valores com o Lília, o Flamengo pode muito bem obter vantagens técnicas com ele, ou seja, formar um super time para ganhar títulos, e mais tarde, daqui a 3, 4, 5 anos, vender o jogador, porque ele tem apenas 22 anos. É diferente da gente contratar um jogador de 31, 32 anos, aí tem que ser com muita vantagem, porque a gente não vai ter retorno financeiro, vai ter retorno técnico. É o caso desse menino, Thiago Maia, e eu torço muito para que o Flamengo feche com ele, porque aí a gente já vai ter um zagueiro, vai ter reforço na zaga, vai ter um reforço como um segundo volante, o Flamengo tentou o Arangues, mas não houve prosseguimento, os valores eram fora da realidade, e agora a gente tem essa boa opção, que é o Thiago Maia. Nação, vamos torcer para dar certo, ele chegando, ele vai ser muito bem recebido, porque o Flamengo, esse elenco do Flamengo, é um elenco, é bom, eu falo bom em termos de caráter, em termos de carinho, de abraçar quem vem de fora, e a gente espera que seja concretizado, pode ser que o Flamengo anuncie isso, dentro de dias, ou de semanas, enfim, é uma negociação internacional, nunca é muito simples, mas o mais importante é isso, o clube, ele admite o empréstimo com preço do passe fixado, e o Flamengo pode exercer o direito de compra ao final do empréstimo, mas vai receber um valor pelo empréstimo, e o jogador quer vir, e o Flamengo tem interesse, então, está todo mundo de acordo, aí é só uma questão de ajustes financeiros, que a gente ainda não tem exatamente, quanto o Lili quer, quanto o Flamengo deseja pagar, mas aí, negociação é assim, o clube pede tanto, o clube que está negociando, vendendo, emprestando, o clube que está adquirindo, faz uma contraproposta, e se chega a um acordo, e como eu sempre digo, o jogador querendo vir, é um passo muito grande, para ele chegar no Flamengo, vestir esse manto aqui, e honrar essa camisa rubro-negra, como o Bruno Henrique está honrando, só para citar aquele que está junto dele, nas redes sociais, porque eles se gostam muito, se entendem bastante, e essa demonstração de carinho do Thiago Maia pelo Flamengo, é como ele era do Santos, aí fica essa coisa de Thiago Maia, Thiago Maia deseja realizar um sonho, jogar pelo clube de regatas do Flamengo, que afinal de contas, é o sonho de todos os jogadores do futebol brasileiro, e ele já está apaixonado pelas nossas cores vermelha e preta, nação, vamos aguardar aí, saudações rubro-negras. Abertura 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 Música 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 Música